A casa é sua, a casa é sua, o do ITVC. Legal, tamo de volta, é o A Casa é Sua dessa quarta-feira geladinha, delícia. Oh, sensação térmica de dois graus, merecedora de todo esse look. Já foi, já foi, já foi dois graus, já foi. Vou sustentar a minha tese. Tá bom, tá bom. Ó, sabe aqueles gibis antigos, gibis velhos, livros infantis, revistas, que muitas vezes a gente joga no lixo ou deixa lá num canto, lá numa caixa? Pois é, centenas deles se transformaram em um incentivo de leitura pra crianças carentes aqui em Três Lagoas. Legal, hein, Pedro? Muito bom. É, Totó, e nós estamos falando, na verdade, de um projeto social do Rotaract Clube Três Lagoas, que conseguiu arrecadar aí mais de 500 livros infantis, também brinquedos. E o Rotaract montou, então, duas bibliotecas comunitárias voltadas para as crianças, principalmente nesse tempo de pandemia, sem a aula presencial na rede pública de ensino. E para nos contar mais sobre esse projeto, nós vamos conversar agora, bater um papo com o Igor Araújo, que é presidente do Rotaract, que está aqui online com a gente nessa entrevista. Muito bom dia, Igor, obrigado aí por aguardar, né, a entrevista e participar conosco nesta quarta-feira no Acaso é Sua. Então, conta pra nós como surgiu, então, essa iniciativa e onde foram montadas as bibliotecas. Bom dia, novamente. Bom dia, Kevin, bom dia, Totó, bom dia pra quem está assistindo a gente. Gente, muito obrigado pela oportunidade de estar falando aqui sobre esse projeto. O Rotaract teve essa iniciativa, depois que nós tivemos a ideia de fazer essa arrecadação de livros enquanto juvenis, pra estar fazendo a doação pras crianças que são atendidas pelo Salesiano, lá da Vila Piloto. Só que a população, as pessoas ajudaram tanto que a gente começou a arrecadar muitos livros, e a gente ficou pensando, poxa, a gente vai estar doando um livro pra uma criança, e outras crianças também não poderão estar lendo esse livro, né, ter acesso a esse livro. E a gente pensou numa possibilidade, em que um livro possa ter esse contato com várias outras crianças, que as crianças possam ter mais diversidade, ter mais contato com outros livros. Foi quando a gente começou a entrar em contato com as instituições, pra gente ver e analisar a possibilidade da instalação dessas bibliotecas. Foi quando a gente entrou em contato com a PAI e com o grupo escrito Atandeia, do Vila Piloto. E foi quando eles aceitaram a gente estar aplicando o projeto dentro das suas instituições. A partir daí a gente começou a força-tarefa de estar buscando os materiais, estar buscando todos os itens pra fazer a montagem dessas bibliotecas. E foi quando agora, hoje no dia 30 de junho, que é o último dia do ano rotário, e a gente vai estar fazendo a entrega dessas duas bibliotecas, beneficiando a população de 3 de agosto. Show de bola, viu? Muito legal essa iniciativa aí. Mas, Igor, a gente tá vivendo um momento de pandemia, né? E tem essas medidas sanitárias aí. Como é que vai ser o acesso das crianças aí ao acervo? Então, devido à pandemia, as aulas da PAI estão suspensas, né? E também na Candeias, eles também estão com as atividades paradas. E assim, quando retornar às atividades, eles estarão tendo acesso a essas salas no momento da pandemia. Infelizmente, eles não terão acesso ainda a essas salas. Mas, após a pandemia, quando retornar à normalidade, eles terão acesso a essas salas, eles terão acesso a todos os livros. Foram mais de 500 livros pra essas duas bibliotecas. Então, eles vão estar aproveitando bastante aí os livros. Legal. Igor, inclusive, você nos enviou algumas imagens, né? Dessas bibliotecas já prontinhas para receber as crianças. Vamos mostrar agora quem está acompanhando pela nossa TVC. No caso dessas imagens aí, explica pra nós onde que é essa. Essa aí que está mostrando agora é a biblioteca lá da Candeia. Foram mais de 300 livros que a gente instalou na biblioteca. Antes, nesse espaço, era uma brinquedoteca com poucos livros. Eles não tinham o total de livros, a quantidade de livros pra atender as crianças. Então, nós adaptamos essa sala, fizemos a reforma da sala e a adaptação da sala com os novos livros doados pelas pessoas que contribuíram com o projeto. E realizamos a adaptação com o tapete de tatame, colocamos as mesinhas de centro, pra que as crianças possam aí estar desfrutando da melhor forma da sala. Legal. Essa outra imagem é da biblioteca lá da Pai. A gente também fez a instalação e a reforma da sala. A gente instalou lá na Pai, não tinha nenhuma estrutura. Essa sala não era a sala de biblioteca. A gente adaptou essa sala pra uma sala de leitura. É onde a gente fez toda a instalação dos puffs, dos tatames, a gente fez a pintura da sala, a instalação das estantes, pra que os alunos da Pai possam estar desfrutando aí do ambiente. Legal. Igor, temos aqui uma imagem. É essa equipe que trabalhou junto com vocês aí? Isso. A gente está com a equipe reduzida aí, por conta da pandemia. Então, nós selecionamos poucas pessoas aí pra estar ajudando a gente no projeto. Nós somos de 29 associados. E foram desde o Interact Club aos três Rotary Clubes daqui da cidade que contribuíram efetivamente com o projeto. E essa aí foi a comissão que estava aí nos últimos dias, ajeitando e finalizando a biblioteca. Legal. Pessoal de resposta aí. Igor, quem está acompanhando a entrevista aqui, quer fazer doações. Como é que isso faz? Como consegue chegar até vocês aí esse material que, com certeza, vai ter mais aí pra essa iniciativa? Com certeza. A ideia inicial do projeto é a gente estar aplicando biblioteca nas instituições todo ano rotário. A cada ano a gente está fazendo essas instalações, fazendo uma nova arrecadação de livros. Então, quem quiser estar doando os livros, pode estar fazendo a arrecadação, pode estar doando pra qualquer membro do Rotaract ou da família rotária daqui de 3 de agosto, que vai estar sendo destinado pras bibliotecas. Então, todos os anos, quem estiver com intenções, estiver juntando livros pra estar doando pro projeto, nós estaremos realizando todos os anos esse projeto pra estar melhorando e, se possível, estar reformando e criando mais bibliotecas aí na nossa cidade. Maravilha. O que eu acho legal, sabe o que é, Kelly? É que o pessoal tinha muito preconceito em relação a gibi. Sim. Mas é uma iniciativa já pra pessoa começar a gostar de ler. Claro. Já tem ali, tem todos aqueles atributos do gibi, né? Que faz com que a pessoa... Todo o desenvolvimento mental da criança, né? Isso, tem tudo ali. Você tem o desenho, você tem a fala. Já começa por ali, depois vai pros grandes clássicos aí. Igor, pegando o gancho que o Totó falou, as pessoas só podem doar livros ou tem outras coisas que, nesse momento, vocês perceberam que também vocês precisam pra continuar essa adaptação das bibliotecas ou uma nova biblioteca? Sim, claro. Além dos livros, né? Enfanto Juvenis, com as bibliotecas, nós também estaremos fazendo a doação de alguns brinquedos. Quem estiver querendo estar doando brinquedos pra essas duas bibliotecas, a gente também vai estar recebendo. Nós estamos realizando um projeto com brinquedos ecológicos, que são com materiais recicláveis, que nós também estaremos destinando pra essas bibliotecas, pra que quando as crianças e os alunos da PAI estiverem tendo acesso a essa sala, eles possam ter acesso também aos brinquedos e possam estar se desenvolvendo através dos brinquedos ecológicos. Muito show, né? Muito show. Bacana. O Rotaract 3 da Goa sempre desenvolve, né, Igor, projetos importantes pra cidade. Tem outras ações em andamento ou previstas que a população também pode participar ou contribuir sem ser essa questão da biblioteca? Sim, claro. Hoje é o último dia da gestão dentro de Rotaract, e amanhã inicia uma nova gestão com uma nova diretoria. Eles estarão aí efetivando muitos projetos, nós estamos com vários projetos em planejamento. Inclusive, no ano passado, nós tivemos o Toque de Esperança, que foi um projeto que a população ajudou bastante, em que damos uma tonelada e meia de alimentos. E nós estaremos realizando outros projetos e que a gente vai estar divulgando nas nossas redes sociais. E quem que puder estar ajudando e contribuindo de alguma forma, é só entrar em contato com qualquer membro da família Rotar. Legal. Como é que o pessoal entra em contato? Qual o endereço dessas redes sociais aí, Igor? Ó, tem o Rotaract Clube de Três Lagoas, que está no Facebook, e o arroba Rotaract 3L. Legal. Fácil, né? Fácil. Tem algum telefone para contato também, Igor? Sim, claro. Quem quiser estar destinando alguma doação, pode estar entrando em contato comigo, tá? Pelo número 67-998-61-1655. Repete que nós tivemos um cortezinho aqui, não deu para entender, Igor. O número 67-998-61-1655. Maravilha. Tivemos aqui o presidente do Rotaract Clube Três Lagoas, o Igor Araújo, e essa iniciativa maravilhosa. Muito bacana. Muito legal. Muito legal. Parabéns aí. Tomara que a sociedade em si também se solidarize, né? E participe, faça essas doações, porque é extremamente importante, principalmente nesse ano, em que as crianças estão sem aula, né? O aprendizado já fica mais defasado. Verdade. E eu agradeço imensamente pela sua entrevista, Igor. Tenha um ótimo dia. Valeu, Igor. Tchau, gente. Muito obrigado pela oportunidade. A gente volta daqui a pouquinho com mais A Casa É Sua.